Empresas com cancela, trancada. Se você entrar, você está invadindo propriedade. Ainda vai responder processo por isso. Isso para ter acesso ao local de trabalho. Para ver as condições no pé do eixo, como está o trabalhador. Se tem ou não equipamento de segurança, se estão ou não expostos aos banhos de agrotóxico. Essa é a situação. Em outros estados, mas também na nossa região, praticamente não está ocorrendo mais fiscalização na área rural. A partir do momento que você tira as condições de fiscalizar do agente público, você praticamente está dando uma carta em branco, dizendo para o patrão, pode fazer o que quiser. A legislação do governo federal hoje está dando amparo para o setor patronal. No Brasil hoje, o governo está investindo muito no setor patronal, em vez de investir no trabalhador. Eu acho que o trabalhador está perdendo muito dos 20 anos para cá. Eu posso contratar uma empresa, que pode contratar outra, que pode contratar outra, outra. Pode ser parterização, quinterização. Ou seja, várias empresas nessa elo tentando o máximo possível mascarar o vínculo com o tomador, nesse caso com a grande nossa. Porque normalmente quando vem isso, terceirização sem controle, todo o resto vem inclusive degenerando a trabalho degradante, escravo, etc. Ele realmente, né, Luidei, frusão cultural, ela vai fazer questão de realmente não querer saber como... Não, não me mostra. Eu não quero ver, porque se eu ver pode... Não dá problema, não quero ver. Você vai lá e colhe, e eu quero entregue aqui. Não quero saber como você vai fazer. Não, não quero saber como você vai fazer.